Eu sou o Paulo Filipe. Eu sou a Juliana. Eu sou a Raíssa. Eu sou a Bárbara. Iremos falar sobre lentes esféricas. Sistema óptico, constituído por dois meios, homogêneos e transparentes, podemos encontrar seis tipos diversos de lentes esféricas. Denominamos lente esférica uma associação de dois dióbitos, na qual um deles é necessariamente esférico, enquanto o outro pode ser esférico ou plano. As lentes esféricas é utilizada bastante em nosso cotidiano, sendo encontrada em diversos tipos de equipamentos, como nos óculos, nas câmeras fotográficas, na lupa e em outros tipos. Podemos dizer que as lentes esféricas e os espelhos planos modificam os raios de luz que chegam até a sua superfície. Podemos apresentar as lentes da seguinte maneira. Lentes convergentes. São lentes que conseguem fazer com que todos os raios de luz paralelos cheguem em um único ponto do espaço. Lentes divergentes. São lentes que conseguem fazer com que os raios de luz paralelos sejam espalhados. Ou seja, tem por objetivo fazer com que os raios luminosos se dividem. Fisicamente, definimos lentes esféricas como sendo todo sistema óptico formado por três meios homogêneos e transparentes. Podemos designar uma lente esférica como sendo também uma associação de dois dióbitros planos, onde um deles é esférico e outro pode ser plano. As lentes esféricas são meio transparentes no qual a luz pode se propragar. Possui duas faces esféricas ou uma face esférica e a outra plana. As lentes podem apresentar dos comportamentos convergente A formação das imagens na retina da visão humana tendem em vista uma pessoa com boa saúde visual. O cristalino funciona como um alente. Letra A. Convergente formando imagens reais, invertidas e diminuídas. Letra B. Convergente formando imagens reais, direitas e diminuídas. Letra C. Convergente formando imagens imagens virtuais, invertidas e diminuídas. Letra D. Convergente formando imagens reais, invertidas e de mesmo tamanho. A alternativa certa é a letra A. A alternativa é a letra A. A imagem formada pelo cristalino sobre a retina é real, invertida de cabeça para baixo e menor que o objeto. Essa imagem é recebida, invertida e ampliada pelo cérebro para que possamos perceber perfeitamente o mundo ao nosso redor. Aumento linear transversal de uma lente que forma uma imagem de 40 cm de um objeto que possui 10 cm de altura. Aumento linear transversal de uma lente queidden um objeto muda. Aumento linear transversal de uma lente de um objeto que possui 10 cm de uma lente de algum objeto de uma mente. O que é isso?